Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esgulacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esgulacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esgulacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Tchau, tchau